Música Olá, boa tarde, agora meio-dia e cinquenta e cinco. A sexta-feira santa começou movimentada em Aparecida. Sete mil fiéis participaram da Via Sacra que marca os últimos momentos de Jesus até a crucificação. A repórter Brisa Albuquerque e o cinegrafista José Sobral acordaram bem cedo para acompanhar a celebração. Ainda era noite quando a fé de sete mil devotos iluminou a Via Sacra. O cortejo pelo Morro do Cruzeiro em Aparecida começou às cinco horas da manhã. Os fiéis rezaram juntos. 14 esculturas relembram os últimos momentos da vida de Jesus Cristo rumo ao Calvário. Os católicos acenderam velas nesses pontos e refletiram sobre a própria trajetória. É uma alegria ao mesmo tempo, uma tristeza, né? Quando você vai subindo, vê que todo esse percurso, Jesus passou e passou em função nossa, né? Em benefício nosso. E foi o que aconteceu. Os filhos de Marli acordaram cedo para participar da caminhada. Essa é a primeira vez que as crianças percorrem a Via Sacra. Eles nem dormiram direito, ficaram na expectativa de vir, né? Para rezar, né? Tem um amiguinho dele que está internado aqui em Taubaté, então eles vieram para rezar. Saúde do amiguinho deles, né? Durante a caminhada, os fiéis são orientados por passagens bíblicas que ressoam por todo o Morro do Cruzeiro. E quem está por detrás do alto-falante é Maria de Jesus, que há 45 anos participa da Via Sacra. No início, nós começamos, não tinha esse asfalto bonito que tem hoje. Era chão duro mesmo e tinha várias valetas, né? E sempre o padre orientava, segura na mão do outro para você não cair no buraco. Então tinha umas crateras mesmo enormes. E também não tinha energia elétrica, era a luz de vela que a gente usava. E se chovesse, se chovesse, o povo não arredava o pé, caindo, escorregando e até o fim. A Via Sacra, como a própria palavra diz, é o caminho sagrado. É aquele caminho que Jesus percorreu desde a sua condenação até a sua morte no alto do Gólgota. E isto é representado, então, por quadros em que nós vamos encenando e recordando as passagens de Jesus. A sua condenação, o momento em que ele recebe a cruz, o momento em que ele é coroado de espinhos, a sua caminhada rumo ao Calvário, o encontro com sua mãe, o encontro com as mulheres de Jerusalém, Simão Sirineu, que o ajuda a carregar a cruz e assim por diante. A Verônica, que vem e enxuga o seu rosto até o momento derradeiro, quando ele entrega a sua vida para a salvação de todos nós. Ao fim da peregrinação, os fiéis chegam até o topo do Morro do Cruzeiro, a quase 700 metros de altura. O alvorecer presenteia os fiéis com a vista da cidade de Aparecida. Daqui de cima, é possível sentir que a missão foi cumprida. A subida até o Calvário valeu a pena para esses romeiros de Curitiba, no Paraná, que percorreram quase 700 quilômetros de estrada. Para nós, vir aqui no Cruzeiro é sempre uma emoção, muito grande. Toda vez que nós viemos aqui, para nós é muito importante. Nós viemos sempre com a família e é muito importante a gente chegar aqui agradecido, realizado. E confira agora a programação religiosa desta Sexta-feira Santa em algumas cidades da região. No Santuário Nacional, o destaque é a celebração da paixão às 3 horas da tarde, seguida pela procissão do enterro, que acontece a partir das 5 da tarde. Em Tremembé, a encenação da paixão e morte de Jesus acontece a partir das 9 horas da noite. Será na Praça Sueliton de Oliveira, no bairro Jardim Santana. A apresentação é feita por participantes da Igreja da Paróquia de São José e do Grupo Teatral de Tremembé. Em São José dos Campos, pela Igreja Batista, a encenação da paixão de Cristo ocorre às 5 da tarde e às 8 da noite. Amanhã tem apresentação extra às 10 horas da noite. A Igreja Batista fica na Avenida Francisco José Longo, na Vila Betânia. E foi enterrado hoje em Guaratinguetá o corpo do policial militar assassinado durante arrastão na Zona Sul de São Paulo. Rodrigo Augusto dos Santos, da encarnação de 26 anos, foi surpreendido por quatro criminosos dentro de casa. Ele levou dois tiros, sendo um na cabeça. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os bandidos já tinham assaltado outras três residências. A equipe do jornalismo da TV Band, em São Paulo, acompanhou o caso. Este carro, usado pelo bando, com placas adulteradas, foi abandonado perto do local do crime. Ninguém foi preso. O soldado levou pelo menos dois tiros e morreu dentro de casa. Ele estava na polícia militar há seis anos. Pertencia à segunda companhia, na República, no centro da cidade. É uma pessoa boa, novinho, recém-casado. Estava reformando a casa. Está todo mundo abalado, né? Todo mundo com medo. Os criminosos permanecem foragidos. Eles levaram notebooks, relógios, celulares e dinheiro das vítimas. Um homem foi morto nesta madrugada no bairro Parque Meia Lua, em Jacarei. De acordo com a polícia militar, o corpo dele foi encontrado em uma avenida e próximo do local também havia 13 cartuchos de pistola. Ele foi atingido por diversos disparos e, até o momento, ninguém foi preso. A funerária municipal de Taubaté trocou os corpos de dois idosos que morreram no pronto-socorro da cidade na hora de entregá-los às famílias. Antenor Campos, de 76 anos, seria levado pela família para Santa Catarina, mas foi levado por engano para São Paulo, no lugar de João Soares, de 67 anos. O engano causou transtornos e atrasos nas cerimônias de sepultamento dos corpos. As famílias registraram boletim de ocorrência e vão recorrer à justiça pelos danos causados. Tentamos contato com a funerária, mas ninguém atendeu as ligações durante toda a manhã. E um jovem de 19 anos foi preso ontem à noite no bairro Leonor Mendes de Barros, em Campos do Jordão. De acordo com a polícia militar, durante a abordagem de rotina, o rapaz confessou que era traficante. Na casa do acusado foram encontrados 60 gramas de maconha, 170 gramas de cocaína, duas munições e 11 celulares. O rapaz foi preso e encaminhado para a delegacia da cidade, aliás. São José dos Campos deve ter até o final do ano a implantação do corredor de ônibus. O projeto da prefeitura quer criar faixas exclusivas para os veículos do transporte coletivo na região central da cidade. No entanto, seriam necessárias algumas medidas, como por exemplo a redução do número de vagas de estacionamento. Situação que gera polêmica. 95% dos ônibus de São José dos Campos circulam pelo centro da cidade. Nos horários de pico, os veículos alcançam uma velocidade média de 11 km por hora. Para dar mais agilidade ao trânsito, a prefeitura vai implantar ainda esse ano o projeto corredor. Isso tem um ganho de tempo no tempo do carro parado. E quando a gente fala do tempo de carro parado, a gente fala também do tempo da pessoa. A viagem dela fica mais rápida, isso melhora quem usa o transporte público. Então são várias ações, são nas principais avenidas de São José, onde essas avenidas já são praticamente hoje uns corredores. Nós vamos apenas regulamentar e fazer com que isso daí a gente consiga melhorar a velocidade, né? Para que a gente consiga separar. O carro não pode usar essa faixa e deixar só o transporte público sendo priorizado nessas avenidas. As faixas exclusivas para os ônibus vão funcionar em determinados horários. Quando o fluxo de veículos for maior, os pontos de ônibus serão redistribuídos pelas principais avenidas do centro. O projeto prevê ainda construir estações de pré-embarque nos pontos para que o usuário faça o pagamento antecipado da passagem. Nos horários de maior movimento, os passageiros entrarão no ônibus pelas duas portas traseiras. Outra medida prevista pelo projeto será acabar com as vagas de estacionamento nas avenidas Ademar de Barros, São João e Paraibuna. Júlia, que deixa o carro todos os dias em frente ao Parque Santos Dumont para ir ao trabalho, não gostou da notícia. Acho que com certeza vai complicar muito, porque aqui já é difícil você estacionar. Só tem lugar aqui dentro do parque, né? E nunca tem vão, nunca tem vaga. Então esse aqui eu já acho pouca vaga, entendeu? Agora tirando vai ficar realmente muito difícil, né? A notícia da eliminação das vagas de estacionamento também não foi bem-vinda pelos comerciantes. O que teria que ter sido feito é o controle dessas vagas, o estacionamento, o controle de zona azul para melhorar, que tem muita gente que fica parada o dia inteiro aí e nem é da região. É essencial então para o comércio do senhor essas vagas? Com certeza. A extinção das vagas, ela não prejudica. Muito pelo contrário, que a gente quer fazer uma parceria com o comércio, para que o comércio também passe por uma revitalização, para que ele também faça parte do próprio ação que a prefeitura faz hoje, que é o Centro Vivo, que essas avenidas algumas estão incluídas no projeto do Centro Vivo, para que eles também se revitalizem, para que eles também melhorem o atendimento junto aos seus clientes, fazendo recurso, rebaixando guia, fazendo com que eles tenham o seu estacionamento próprio. A via pública muitas vezes tem a vaga e as pessoas deixam o carro o dia inteiro, que isso não é bom nem para o comércio e nem para o trânsito. Acaba prejudica a fluidez e o carro fica parado o dia inteiro como um estacionamento privado, né? Então isso daí é uma questão, são poucas vagas, a gente não acredita que tenha isso daí prejuízo, são algumas vagas na rua Paraibuna e algumas vagas na avenida Demar de Barros. Mas a gente já vem estudando essa questão e é lógico, ter o mínimo de impacto possível com relação ao comércio. E veja a seguir a previsão do tempo para esta sexta-feira e ainda, Restaurante Bom Prato preparou o cardápio especial nesta Semana Santa. A gente volta já agora a 1h06. A gente volta já agora a 1h06.